Possivelmente Luiz Inácio Lula Silva e Dilma Rousseff sejam os dois políticos mais odiados do país. E eu digo isso porque ficou patente nas manifestações de domingo, onde milhões de brasileiros saíram às ruas para gritar Fora Dilma e Lula na cadeia! Ainda assim, no dia seguinte, mostrando que são absolutamente impermeáveis a qualquer manifestação popular, os integrantes do governo resolveram, por anunciar de maneira branca, a suposta nomeação de Lula para o Ministério da Casa Civil. É a primeira vez, senhores, na história, que nós temos um caso como esse. Um sujeito que é investigado, que está em vias de ser preso, ou tem uma possibilidade muito forte de ser preso, recebe de presente um ministério. O PT realmente veio para revolucionar a política brasileira. Antigamente, quando um ministro era investigado, ele deixava o cargo. Agora não, agora o investigado ganha o cargo para não ser preso. Trata-se de uma inversão completa, mesmo para o padrão já muito baixo da nossa qualidade política. E vale ressaltar, a ação de Dilma Rousseff, de nomear de oferecer um ministério para Lula, incorre em crime de responsabilidade. Por que incorre em crime de responsabilidade? Porque se trata de um ato descarado, de tentativa de obstrução de justiça. Dilma Rousseff tentou obstruir a justiça ao oferecer a Lula um ministério. Não importa qual ministério. O que importa é que ali, com o ministério, estava o foro privilegiado. De modo que ele pudesse fugir das investigações da Lava Jato, que são conduzidas pelo juiz Sérgio Moro e pela força-tarefa da Polícia Federal, situada em Curitiba. E também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A decisão da Dilma de oferecer um ministério para Lula embasa o pedido de prisão preventiva feita pelo Ministério Público de São Paulo. Por quê? Porque há uma tentativa de se calar a lei. E Lula e Dilma são agentes que fazem objetivamente ações para impedir que a justiça trabalhe da forma adequada. Só esta ação de Dilma Rousseff já deveria valer por si um pedido de impeachment contra ela. Obstruir a justiça é um grave crime. E a presidente, ao oferecer o ministério a Lula, sem nenhuma razão técnica para tanto, incorre nesse enquadramento. Ontem, o advogado Taiguara Fernandes de Souza, que já participou aqui do programa, elencou seis pontos em relação a esta nomeação. Eu faço questão de ler o posto dele porque é muito ilustrativo, é bastante preciso e é condensado. Vamos lá. Ponto um, o ato de nomeação de Lula é nulo por desvio de finalidade, bastando recorrer à justiça para declarar isto. Dois, uma liminar suspensiva da nomeação é suficiente para impedir o foro privilegiado. Três, com o ato de Dilma cometer mais um crime de responsabilidade às escâncaras, o que justifica outro pedido de impeachment. Quatro, com o fato, fica confirmada a obstrução de justiça, o que dá mais motivo para a prisão preventiva de Lula. Cinco, se tudo der errado, Sérgio Moro ainda poderia autorizar a prisão até a data da posse. E seis, Lula acaba de confessar a culpa publicamente. O crime de responsabilidade está escancarado. A tentativa de obstrução de justiça está escancarado. E, politicamente, o ex-presidente Lula confessou a sua culpa, senhores. Porque é um fugitivo, não no sentido clássico do termo, mas, politicamente, é um fugitivo da justiça. Está tentando se embrenhar no meio da estrutura do alto escalão governamental para não ter que lidar com a primeira instância, como o cidadão comum que é. A prisão preventiva de Lula deveria ser decretada. Exatamente pelo fato de ele estar tentando fugir. Senhores, nós estamos diante de uma organização criminosa como nunca antes se viu na história. Não no Brasil, do mundo inteiro. Num governo democrático, numa democracia constituída, nunca se viu isso. É uma coisa de nível psicopático. É uma gente que não tem limites. É uma gente despudorada. Eu prezo e rezo para que o juiz Sérgio Moro, que a força-tarefa da Lava Jato, impeça esse escárnio com a população brasileira, que clamou no domingo pelo fim desse governo. E que o Congresso Nacional corra com o pedido de impeachment e coloque essa senhora no olho da rua, onde ela finalmente poderá responder também pelos crimes que vem cometendo. E esse foi o nosso editorial.